Música 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Vem gay e ame, vereca vart som kommer a houver Não quer me, ame gay e ame, vereca vart som kommer a houver Vem nai vem nai, for eviq For eviq Vem nai vem nai, for eviq Vem nai vem nai, for eviq For eviq Vem nai vem nai, for eviq voi 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 e E foi uma saga que você pê-se até comigo Eu falei que você não precisava de um dia E eu queria ter um pra estar aqui Eu queria ter um pra vindo de mim Eu tenho um pra sempre, eu tenho um pra estar Eu tenho um pra estar com você Eu estou com você, eu tenho um pra viver Vindo para sempre, eu tenho que ficar assim Se já é nada mais Não há nada mais Não há nada mais O meu e eu O meu e eu Berê-te-a Vá-te-a que vem do meu O meu e eu O meu e eu Berê-te-a ем Vim Vem 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 Lânger, lânger, porê-vê Lânger, lânger, porê-vê Porê-vê Lânger, lânger, porê-vê 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 Eu é o próximo ano, eu tô com a minha mãe Det beste, som du gör, kommer alltid vara amont para você Vi é alltid rejuar, se não é como é muito ós